Partido Democrático, único partido continuador, vai obrar a luta na insira-ne-be liberta-ona-pátria, onde continua a liberta-povo. Assunto no secretário-geral do Conselho Político Nacional, Partido Democrático, Lito Rambo, já tolhe o Rússi na intervenção política e a âmbito de cerimônia tomada de posse da estrutura do Partido Democrático e o posto administrativo de Lautem, município de Lautem, domingo, foi na Lajneia. Lito Rambo, já tolhe o Partido Democrático, já tolhe o Rússi ASDT, mais Fretilin, no Hacotu e a CNRT, já tolhe o Rússi ASDT, Partido Democrático, já tolhe o Rússi ASDT, onde continua a liberta-povo, se que é o Namoqueir. A filha são os filhos, mas Fretilin, e minha filha é a Fátima e a CNR. Fretilin, numa relação com o que eu adoro, a defocúdia no santo ouro, é a reforma a CNR. Tama Mártris, ela hoje é, mata 300 mil pessoas, a cara, a irraina, a república democrática. Tama, a gente, 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 o Lito Rambo, já tolhe o Rússi ASDT, a gente, o Rússi ASDT, o Sistenta Quadro, a Luzi, a associação que ira, depois transforma a SETT, noite, declara idê independência unilateralmente, devido a problemas cancí. 10 dias, 1 com a, depois que o Rússi Mártir. Fretilin, Hamril, a Rússi Valentín, numa relação com ele. A Rússi ADN, muda para CNRT, e posita malam fúria, 99, por CNRT. Dia 2020, 2001, e a dia 9 de junho, vamos lá na bombaria, vamos lá na porta, vamos lá na montaú, vamos lá no quadro, está no exterior, e da que só na CNRT, e a dia 9 de junho, em 2001, há uma de 10, e da que declara o Partido Democrático do mundo. Negada, o Partido Democrático, lá, só, só partido. O Partido Democrático, o Partido Democrático, O líder foi ensaiando os russos da geração Fonsira, a Tomai Hamutu que é o Partido Democrático, onde continua a obra a herói siranean, também o jovem que sai transformador para o desenvolvimento. É um bairro que o jovem era fissimista, lá confia com os jovens. Mas veja, se a Ita filha do passado, em 1974 e 1975, ele é um jovem inocente, junto com a Iga, mas forma um movimento Iga. A Rai SPT transforma o Partido Democrático. E durante 24 anos resiste, permanece a independência e transforma o Timor-Tibur para a República Democrática Timor-Tibur. A Rai SPT vai precisar de resolver os russos da imposto. Quando você é apostado, você é de confiança, você é convicção que é o Partido Democrático mudar o Partido Alternativo a transformação política. Vai ter uma impasse, vai ter uma crise no ano de 2017, até hoje. Não é que você já está se torne a despedida, com a Rai SPT. Há um apoio, mas o jovem sejam, para a Imi, uma centro para transformação. Imi, uma senhora mudança para a Rai SPT. A Rai SPT é uma grande confiança, mas você é com certeza, abrir com convicção. Olha, que motivo da Rai SPT está superando e o Partido Alternativo está passando a Rai SPT. e tem que fazer uma grande confiança. A Rai SPT não é porque nós está dizendo, mas você mesmo que a Rai SPT não é que a Rai SPT não é que a gente não tem a desumir de tributo. Nós estamos perdidos. Eu acho que a gente fala, que não é que a gente contará história a expressão, mais você não quer dizer, quem é a história da Rai SP, escuta a história. E a história, não quer dizer, obrigada. E a história. Obrigado.